E aí e aí E aí No entanto, nós entendemos que existe um movimento reto aqui, agora ele faz um movimento, ele foi dar o para-cá, isso, ele mantém presos aqui, acontece que a partir do instante em que ele sai daqui, nós temos um movimento, ele foi dar o para-cá, estamos presos aqui, isso. O que é isso é? Tempo de ouvir? Não sei o que é isso. Tchau, tchau.